Você quer de fato fazer isso? Sim Você de fato vai acreditar nisso que ele tá falando? Sim Quando te vi passar fiquei paralisado Tremia até o chão como um terremoto no Japão Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar Largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria Sei que há uma história pra sonhar Pra sonhar O que era sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente foi erguendo nosso próprio trem Nossa Jerusalém Nossa Jerusalém Nosso mundo, nosso carro, céu Largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Num avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Na vida existem homens E existem anjos Eu sou seu homem Você meu anjo Porque o amor tudo sofre Tudo crê Tudo espera E tudo suporta De pouco em pouco a gente foi erguendo nosso próprio trem Nossa Jerusalém Nosso mundo, nosso carro, céu Vai e vem, vai E não para nunca mais De tanto não parar A gente chegou lá Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E pede a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá, encosta Que assim você me deixa low Que faz assim De um jeito com sabor De quero mais Sem fim Não fala nada E vem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção De ter você pra mim Só pra mim E hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje é porque eu quero te pegar Gostoso Hoje é hoje É hoje eu tô querendo te pegar Gostoso Hoje é hoje É hoje Tô querendo te pegar de novo Tô querendo te pegar Tô querendo te pegar Tô querendo te pegar Legenda por Sônia Ruberti